Oi, gente. A partir de agora, a gente vai entrar no novo campo do nosso Direito Empresarial. A gente vai entrar na nossa LPI. Professora, o que é isso? Vou te mostrar já já. Desde já, eu já te adianto que esse é um assunto legal da gente estudar, esse é um assunto divertido. Você vai dizer, professora, tem isso no Direito Empresarial? Tem, acreditem, dê essa chance. E é, gente, assim, você que ainda está advogando para ter seus anos de prática jurídica, para fazer seu concurso, concomitantemente, você se preparar para o seu concurso, é uma área muito boa para se advogar. Tanto você advoga na seara extrajudicial, sabe, na seara administrativa, com muita coisa que você tem para fazer, que a gente vai ver aqui, quanto também, obviamente, na seara judicial. De que é que estamos falando especificamente? Vamos deixar de mistério. A gente vai começar a falar agora da chamada propriedade intelectual. Na verdade, a propriedade intelectual, ela é gênero. Eu já vi questão de concurso perguntar justamente quais eram as espécies da propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual, ela é gênero. O nosso ordenamento, ele tutela não só o trabalho braçal, que é tão importante para a gente, indispensável, mas ele tutela também aquilo que vem do intelecto humano. Pois bem, nesse gênero, a gente vai dividi-lo em duas espécies, quais sejam aqui para vocês. A gente tem a proteção dos direitos autorais, pela lei 9610, 9610 de 98, e nós temos, a partir de agora, vamos chamá-la, a nossa LPI. Lei de Propriedade Industrial, lei 9279 de 96. Essa daqui fica para o campo do direito civil. Aqui, a gente vai estudar somente essa, a 9279 de 96, que já é bastante coisa. Direitos autorais constituem também um ramo bem interessante para você estudar. Não é um assunto que costuma cair em todas as provas de concurso, não é? Mas também não pertence a gente. Mas só para fazer uma diferenciação na sua cabeça. Um dia desse, acabou acontecendo aquela tragédia terrível com o Gabriel Diniz, morreu super novo e tudo mais, no auge da carreira. E ali, pouco tempo antes de ele morrer, que ele tinha excluído, o nome dela é Jennifer. Eu estava lendo a reportagem, dizendo que ele não era o compositor. Expluído a voz dele, ele não era o compositor. Mas justamente ele dizendo que aquela música, ela já tinha passado pela mão de vários cantores famosos. Todos eles disseram, não, acho que é legal. Ele disse, não, me dá essa música aqui que eu acho que vai dar certo. E realmente deu, né? Ele lançou ele assim para o país inteiro. Pois bem, aquela música, por mais que você goste, por mais que você ache que é de gosto duvidoso, né? Aquela música chiclete que não sai da cabeça da gente. Ela é protegida pelos direitos autorais. Músicas, livros. Você tem um órgão específico para isso, que é o ECAD e por aí vai. O que a gente vai falar aqui é de marcas, patentes, dentre outras coisas. Vamos falar da nossa LPI a partir desse presente momento. A gente percebe que existe a previsão legal nessa própria lei específica que acabamos de falar. Porém, o nosso texto constitucional, no artigo mais importante do nosso ordenamento, no artigo 5º, no seu inciso 29, deixa claro que a lei vai assegurar aos atores de inventos industriais privilégio temporário, vamos ver que tempo é esse, para sua utilização. Bem como proteção à criação industrial, propriedade de marca, nome de empresa e outros signos distintivos. Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Não sei se você já ouviu falar por aí, talvez sim, que o Brasil não é um dos países que mais requer patente, né? Aqui no Brasil. E olha que a gente tem muita gente requerendo. E olha que o procedimento é super demorado no INPI. Mas a gente, via de regra, historicamente, a gente não é um país que costuma investir muito em pesquisas e tudo mais. Porém, o nosso próprio texto constitucional, no rol dos direitos e garantias fundamentais, já traz essa proteção, que vai ser lá calcada em cima de uma lei específica, que é a LPI. E uma outra coisa que é importante dizer-nos é que o Brasil, ele é signatário da chamada Convenção de Paris. Ele ratificou o Acordo TRIPS. E para esses países, basicamente, a proteção da propriedade industrial vai se dar quase que no mundo todo. É para que uma marca feita a Coca-Cola seja protegida aqui, e uma marca como Havaianas seja protegida na Alemanha, e por aí vai. A gente vai dizer como é que isso acontece. Gente, cada assunto que eu gosto, cada assunto que eu vou lecionar, e aí a gente pega uma lei com mais de uma centena de artigos, eu gosto de escolher um artigo que eu reputo como sendo fundamental para a compreensão daquele assunto. Na LPI, meu artigo preferido, com resumo de tudo que está aí nessa lei, é o artigo 2º. Esse órgão que a gente vai falar aqui, que tutela a propriedade industrial, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E ele vai tutelar justamente por isso que está aqui no seu artigo 2º, que a gente vai falar agora. Então, o INPI, ele é uma autarquia federal. Normalmente, a gente, no direito empresarial, a gente não lida na advocacia com líderes que cheguem na Justiça Federal. Dificilmente. Essa é uma das exceções. Quando, num dos polos da demanda, você envolveu o INPI, a competência é da Justiça Federal. Não confundam, gente. Por exemplo, eu tenho uma determinada marca e Maria está falsificando a minha marca. Se eu vou entrar com a ação contra Maria pela falsificação da marca, isso aí é no âmbito da Justiça Estadual, Justiça Comum. Agora, se, por exemplo, o INPI registra uma marca, vai lá e registra de novo aquela mesma marca de maneira errada, se eu preciso colocar num dos polos da demanda o INPI, a competência passa a ser da Justiça Federal. Mas também, a gente vai falando disso mais para frente. Vejam só. Para que eu vou no INPI? Eu vou no INPI principalmente para requerer a patente ou registro de algo. Esses são os dois documentos principais conferidos pelo INPI. A patente é o documento hábil a proteger a invenção e a proteger o modelo de utilidade. Claro que a gente vai falar de cada um deles. O registro é o documento hábil a proteger o desenho industrial e a proteger a marca. Então, a primeira coisa, não saia por aí falando em patente de marca, como a gente ouve colegas falando. Não existe patente de marca, nunca existiu. O que existe é registro de marca. Então, a primeira coisa, faça essa separação na sua cabeça. Eu vou ao INPI, ou eu enquanto advogada, representando o cliente, ou a própria pessoa. Não precisa de advogado para isso, mas tem gente que prefere. Para requerer dois documentos principais, para reconhecer a titularidade do que eu criei. Uma patente, que é algo que vai proteger a criação de invenção e modelo de utilidade. Ou de um registro, que é algo que vai proteger a criação do design ou de marca. Além disso, e menos explorados em prova, mas a gente precisa falar. Essa lei também tenta evitar a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal. Na parte final dessa lei, lá pelo artigo 190 e pouco, por aí você vai localizando isso, já no finalzinho mesmo. Gente, toda a parte de concorrência desleal, se você gosta, se você é um penalista, toda a parte de concorrência desleal do código penal, ela foi revogada. E ela foi justamente para a LPI. Então, ela tem essa parte final, que ela trata de crime de concorrência desleal. O que Maria está fazendo, falsificando minha marca, repercute em consequências cíveis e criminais. Então, tem essa parte final. E repressão à falsa indicação geográfica, também é uma coisa que não costuma ser cobrada em prova de concurso. Mas deixa eu dizer aqui. Vou trazer aqui um exemplo para Pernambuco, aproveitando para fazer a propaganda e tudo mais. Aqui, gente, no Vale do São Francisco, é Pernambuco, meio Pernambuco, meio Paraíba. Petrolinho e Juazeiro. São produzidos vinhos excelentes, que são reconhecidos, inclusive, fora do Brasil e tudo mais, com uvas maravilhosas e tal. E meninas? Acho que principalmente as meninas, não necessariamente, mas principalmente. Como é o nome daquela bebida gaseificada, maravilhosa, bonita, normalmente, que tem rosê, tem branco e tudo mais, bruto. E por aí vai, bruto, DMC, que moscatel, acho moscatel muito doce. Mas há quem goste. Como é o nome daquela bebida? Tem gente que vai dizer champanhe. Se eu produzo aqui, em Pernambuco, uma bebida dessa e coloco um selo com o nome de champanhe, isso aí eu estou falciando a indicação geográfica. Por quê? Ah, professora, eu já ouvi falar que champanhe é só da região de champanhe na França. Isso. E não é somente isso. É da região de champanhe, passando pelos processos de fabricação de lá, entre eles, uvas, que nem sequer a gente tem aqui no Brasil. O que mais? Ah, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Pronto, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado conhecido por seu exímio produtor de cachaça. Então, não gosto também não, né? Mas quem curta o produto? Chego no bar, meu marido diz, não, a cachaça eu não conheço essa. Aí o garçom diz logo assim, ah, mas era de Minas Gerais. Aí você, opa, de Minas Gerais, eles têm tradição nisso. Aí você toma a cachaça. Se eu faço uma cachaça aqui em Pernambuco e coloco o selo Minas Gerais, eu estou falsinhando a indicação geográfica, tá? Mas, gente, de tudo isso que temos nessa lei, a parte mais importante é a parte referente à patente, que é o que a gente vai começar a ver agora. Eu achei, sempre está aqui a indicação embaixo dos direitos autorais. Esse material vai ter bastante figuras, mas aí vocês tiram na hora de imprimir. Só para ficar mais ilustrativo, tem essas figuras aqui, eu achei ótimas, né, Vê? Essa daqui, eu não sei vocês, mas se eu deitasse nessa posição aqui da minha coluna, eu ia parar uma semana de dar aula, porque eu ia ser hospitalizada, mas a moça parece que está confortável aqui. E esse daqui, gente, eu achei um barato. Porque imagina você que tem um cabelo desse tamanho, colocar esse cabelo todo dentro de um capacete. A pessoa vai lá, cria e requer a patente. Para que eu requer a patente de algo? Isso aqui são patentes japonesas. Para que eu requer a patente de algo? Para que eu ganhe royalties a partir da exploração daquele algo? Antes da gente começar no nosso material propriamente dito, deixa eu te dar uma informação importante. Esse material é um material bem legal. Modéstia à parte, é um material que eu fiz. A gente tem um outro curso aqui, no sistema de ensino, que eu tenho um curso com uma outra professora sobre propriedade intelectual. Aí eu peguei, gente, só que é um curso só disso. Só disso. Ela com direitos autorais e eu com propriedade industrial. Aí eu peguei esse material. Complei aqui nesse material que está. Então esse material vai ter muito mais informações do que eu vou te dizer. Por quê? Ele é um roteirinho para você estudar. Bem legal. Tanto é um roteiro para você estudar, como se nesse meio tempo você também estiver advogando, precisar de alguma coisa, pode utilizá-lo. Então tem muita coisa que eu vou dizer. Isso aqui é para vocês estudarem. Patente vai proteger invenção e patente vai proteger modelo de utilidade. A lei não define o que é invenção. Mas invenção é aquele nome já autoexplicativo. Concordam? Invenção é uma coisa completamente nova. Algo que ninguém havia pensado. Pensa antigamente. Quando você ia no mercado, se você tem mais ou menos assim a minha idade, ou um pouco mais, a gente ia no mercado, gente, não existia embalagem tetrapaque. Então você comprava nas embalagens de plástico, comprava um leite. Tinha um leite aqui em Pernambuco chamado leite de silva. A gente comprava. Aquilo, né? A gente vinha brincando da padaria para casa, porque era uma época que os meninos, a gente podia ir só para a padaria com 11, 12 anos e tudo mais. Depois, a gente voltava, a gente estourava no meio do caminho. Chegava em casa, ele azedava super rápido. Colocava na geladeira, ele começava a andar dentro da geladeira. Eu, camarada, tenho uma simples ideia. Não, vou criar uma embalagem e ver que negócio simples. Uma embalagem de papel. E a partir dali, os líquidos vão durar muito mais. Tem mais conservantes, mas vão durar muito mais. Então, é um exemplo típico de uma patente de invenção. No modelo de utilidade, observem o que diz a lei. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma de exposição envolvendo o ato inventivo, que resulta em melhoria funcional em seu uso ou fabricação. Aqui tem os requisitos que eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero te mostrar o seguinte. Esquece o desenho industrial por enquanto. Eu sempre utilizo desse exemplo nas minhas aulas, sempre fazendo a referência aí da pessoa que tem os direitos autorais da figura. Gente, invenção é algo que se parte do zero, tá? É um computador fixo. Alguém teve uma ideia. Por que o computador precisa ser fixo? Eu vou criar agora um computador móvel. Então, isso passa a ser um modelo de utilidade. Então, o modelo de utilidade é quando eu pego uma coisa que já existe, mas eu dou a ela uma nova utilidade. Que seu inventor original nem tinha pensado sobre isso. E a partir dali, são duas patentes diferentes. Telefone é a mesma coisa. O telefone foi criado como algo fixo. Alguém depois teve uma ideia. Eu vou criar um telefone móvel. Então, é um modelo de utilidade. Entenderam? É quando eu pego... E não foi nem o celular, viu? O primeiro foi o telefone sem fio. Que a gente utilizava dentro de casa. É quando eu pego uma coisa, mas dessa coisa vai resultar uma melhoria na sua função. Ok? Não é só mudar a cara da coisa, não. Eu dou a ela uma nova função. Então, dados os conceitos de invenção e modelo de utilidade, ou essa partezinha da figura aqui, eu falo mais para frente, vamos ver quais são os requisitos para que eu possa ter a patente de algo. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Novo, gente, é aquilo que não está compreendido no estado da técnica. Professor, o que é isso? Vou te explicar. Digamos, eu quero patentear, sei lá, um dia eu estava lendo uma entrevista bem interessante, já faz tempo, de um menino, um brasileiro, 20 e poucos anos, um menino, que inventou aquele lacre de biscoito. Sabe aquilo que eu estou falando? É aquela bobagemzinha mesmo. É aquela certinha ali. Ele inventou aquilo, gente. Ele ficou simplesmente milionário. Se você prestar atenção hoje em dia, não tem biscoito mais no mercado sem aquilo. Pois bem, o que é o requisito da novidade? Quando você vai na entrada no INPI, você já tem que fazer uma pré-consulta no próprio site do INPI para verificar se aquilo nunca foi pedido a patente de algo daquilo, ou algo bem parecido, que poderia causar uma certa dúvida se era ou não a mesma coisa. Então, você já tem que fazer essa pré-análise. O INPI vai fazer de novo essa análise, mas você já faz essa pré-análise. Você entra nos arquivos do INPI para mostrar que aquilo está desconhecido do estado da técnica. Em outras palavras, nem o maior expert sobre o assunto havia pensado sobre aquilo. Além disso, você tem que mostrar ao INPI que houve atividade inventiva. O que é isso? Que o que você criou não decorre de maneira evidente e óbvia do estado da técnica. Ou seja, que você trabalhou para aquilo. Você tem que mostrar ao INPI por riscos no caderno, por programas no computador, que você trabalhou para aquilo. Porque aquilo não foi uma mera obra do acaso. Nesse curso que eu estava dizendo que eu tenho, que a gente tem, eu estava mostrando uma figura bem interessante. Aos meninos, eu não coloquei ela aqui não, porque senão ia ficar figura demais. Sabe aquele lacre de abrir cerveja? A primeira cervejaria que pediu a cerveja refrigerante foi a Branca. E aí, gente, aquele simples lacre, aquele negocinho ali, a pessoa levou, vou dizer para vocês, umas 70 figuras. Só para dizer o INPI como chegou naquilo. Às vezes acontece, de mirar no que viu e acertar no que não viu. Que é o exemplo típico do Viagra, que foi criado como um remédio para combater os males da circulação e foi combater a impotência sexual masculina. Mas se trabalhou para aquilo. Então, aquilo é atividade inventiva. E, afora isso, eu tenho que mostrar aqui, no estágio atual da ciência, isso precisa ser possível de ser fabricado numa indústria. É aplicação industrial. Não adianta eu chegar lá no INPI, dizer, olha, eu encontrei a cura para o que as mulheres tanto queriam, que era entrar numa máquina e sair sem celulite, sem estreia, sem variz. Você já pensou? Só que para eu criar essa máquina, eu consegui chegar no protótipo. Protótipo dessa máquina. Mas para eu chegar nessa máquina, eu preciso de água de mar. Eu não sei se mar tem água. E se tiver, não dá para tirar agora. Então, isso não tem aplicação industrial. Isso é que é aplicação industrial. Gente, esses são os três requisitos que são delineados pela lei. Fora isso, a patente, ela não pode encontrar impedimento. E aqui eu tenho o que não é patenteável. Não é patenteável o que for contrário à moral, as misturas, elementos ou propriedades físico-químicas para evitar que alguém tente aí no quintal fazer uma usina nuclear. o todo ou parte de ser vivo. Isso daqui, essas coisas não são patenteáveis. Ah, a pessoa chega de repente para te fazer uma consulta. Doutor, eu criei. Não sei nem se já tem isso. Talvez eu esteja bem desatualizada. Eu criei uma maquininha para enrolar cigarros de maconha. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Bom, patentear a pessoa não pode. Porque aquilo fere a lei, fere a moral e tudo mais. Percebam que aqui, eu já fiz até algumas observações para cada um dos incisos, mas eu quero te mostrar o segundo. A partir de agora, a gente fica com o que eu te disse. Vou te dar um monte de coisa para você analisar aí sozinho, em casa, estudando. Mas eu vou te dar todos os direcionamentos. O artigo 18 fala de coisas que não são patenteáveis. que poderiam, mas por determinação, o legislador não são patenteáveis e ponto. Por exemplo, uma máquina de enrolar um cigarro de maconha não poderia ser uma coisa patenteável. É uma coisa plenamente possível de ser feita e tudo mais. Mas o legislador diz que não pode. Isso está no artigo 18. No artigo 10, que eu quero que vocês também leiam, eu tenho uma outra coisa. Aqui ele já diz o que nem é invenção, nem é modelo de utilidade. Percebam a tênue diferença entre os dois. No artigo 18, essas coisas podiam, teriam lógica de serem patenteadas. Mas o direito não deixa que elas sejam patenteadas. Essas daqui, que estão no artigo 10, o legislador já diz, olha, nem que anima. Isso nem é invenção, nem é modelo de utilidade. Se não é nem invenção, nem modelo de utilidade, muito menos você vai poder patentear. Por exemplo, método matemático, apresentação de informação, regra de jogo, método cirúrgico, e por aí vai. Até porque, gente, aqui você tem uma coisa da própria função social. Eu me lembro, não sei se vocês lembram disso, porque eu sempre fui muito de televisão. Hoje em dia a gente mudou os rostos e tudo mais, tem mil coisas, a TV aberta acaba a gente deixando um pouco de lado. Mas eu me lembro muito bem, quando o Faustão fez aquela cirurgia dele, o Faustão não fez a cirurgia bariátrica tradicional. Ela fez uma que era nova na época, acho que depois o Romário fez também, depois se popularizou. Mas eu me lembro até que quando ele fez a cirurgia, ele disse no programa dele, que era algo experimental e tal. E logo depois, tomou muita força, porque tinha sido Faustão. Logo depois, o CR, o Conselho Nacional de Medicina, acho que é CN, não, Conselho Federal, CFM, Conselho Federal de Medicina, estava faltando a palavrinha certa. Logo depois, ele conseguiu proibir esse tipo de cirurgia no Brasil, dizendo que era experimental, depois acabou que foi liberado. Mas o que eu quero dizer? Só que tinha um médico no Brasil fazendo essa cirurgia. Então, com certeza, o camarada foi para o exterior, gastou rios de dinheiro, investiu, comprou maquinário e mais, aprendeu, né? Foi estudar sei lá onde, na Europa, nos Estados Unidos, e veio para cá. Então, se ele tem um assistente ali, um braço direito dele, que começa a aprender a fazer, a pessoa pode fazer. Porque isso não é nem invenção, nem modelo de utilidade, tendo em vista a própria função social da propriedade. Como a gente disse, gente, os prazos para você explorar patente e registro são finitos, são temporários, mas eu não quero falar disso aqui agora. Eu só quero falar disso aqui quando eu falar de registro. Que aí eu vou dar os quatro juntos, dois de patente e dois de registro, para vocês memorizarem. Mas está aqui, prazo de proteção da patente. Vocês já podem ler. E aqui a gente começa a trazer algumas coisas para vocês, como eu disse, para vocês analisarem em casa sozinhos. Algumas situações peculiares em relação ao contrato de trabalho, tenho aqui explicado para vocês. E essa parte aqui, gente, foi o que eu disse. Isso daqui é o passo a passo do pedido de patente. Isso daqui é uma carteirinha que serve tanto para você, e aí eu lhe dou essa dica. Eu sei que alguns de vocês, efetivamente, estão estudando, voltados totalmente para concurso, e que podem, que bom que podem fazer isso. Mas muitos ainda estão advogando e precisam ali ficar equilibrando os pratos, porque precisam se manter financeiramente e tal. E, gente, isso é uma coisa muito boa para você fazer na advocacia. Porque as grandes empresas, elas não querem elas mesmas irem atrás de dar entrada no pedido de patente e tudo mais. Então, eu já tenho uma carteirinha aí para você de como se dá o pedido de patente. Mas que também, obviamente, que é o nosso foco, é voltado para concurso. Ah, professora, eu posso pegar, então, para estudar essa lei, posso sentar, ficar lendo a lei, o maior número de artigos que eu ler melhor. Você concorda? Concordo plenamente. Quanto mais artigos você lê, quanto mais assuntos você puder estudar melhor. Mas eu sou muito sincera com vocês. Eu sei que, normalmente, não é essa toda a atenção que vocês dão ao direito empresarial. Dão menos. Então, se vocês conseguirem, pelo menos, estudar esse nosso material, já está de grande tamanho. Já está de bom tamanho. Era o que eu queria dizer. E a lei, gente, eu sempre falo isso, ela não é feita numa sistemática didática, né? Aí eu vou ler o artigo primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, não. O legislador faz no tópico dele. Então, há pouco eu estava no artigo segundo, agora eu já estou no artigo 40, daqui a pouco eu estou no artigo 190, porque a lógica da lei não é didática para você aprender para fazer um concurso. Então, essa parte está toda aqui, eu fiz bem detalhada. Passo 1, está vendo? Artigo 19. Aí está aqui. Passo 2, aí já é o artigo 20 ou o artigo 21. Pronto. Isso aqui está para você se divertir bastante em casa. Passo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aqui está para você analisar patente de remédio, que é sempre uma coisa mais delicada, porque a patente de remédio, além de tudo que a gente está falando, ela ainda tem que seguir, obviamente, os procedimentos determinados pela Anvisa. Sempre que dá, eu gosto de indicar filmes a vocês, né? Eu sei que quem está em um ritmo pesado para concurso, dizer, ah, professora, eu nem tenho tempo para isso e tudo mais, mas sempre são filmes, gente, que têm a ver com a matéria, que facilitam a compreensão da matéria. Então, tem um filme antigo, antigo assim, né? Relativamente. Não sei se tem na Netflix, mas hoje em dia vocês acham tudo, que é o Clube de Compradalas. O Clube de Compradalas. Ganhou o Oscar e tudo mais. Acho que vale muito a pena assisti-lo, justamente para que se analise ali a briga das entidades para que o órgão americano liberasse o primeiro remédio para combater os males da AIDS, né? O primeiro coquetel anti-AIDS. Como tudo aconteceu, foi baseado em fatos reais, do lado de quem narra, obviamente, mas acho que vale a pena. Patente de remédio é sempre uma coisa muito delicada. Então, está aqui também extinção da patente pelo fim do prazo, pela falta de pagamento de retribuição anual. Você tem que ficar pagando ao INPI todo ano pela sua patente e aqui para ir terminando a patente, eu coloquei para vocês aqui o licenciamento da patente. Tem umas palavrinhas que vão aparecer nessa lei e que a gente precisa se apropriar delas, tanto em relação à patente, quanto em relação à marca, registro e tal. Vejam, quando eu digo assim, eu vou licenciar uma patente, eu vou licenciar a marca, é algo compatível com alugar. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, se referindo ao direito de propriedade. Está certo? É uma coisa temporária, um licenciamento. Quando eu vou ceder, é algo relativo à venda, porque isso tudo aqui é direito de propriedade. Quando eu faço, requer a patente de algo, o que eu quero é fazer o licenciamento voluntário dela. Eu quero ganhar royalties. Eu quero fazer com que as pessoas possam produzir aquilo dali e eu ganhar dinheiro. Mas existem casos aqui de licenciamento compulsório da patente, que estão aqui também para vocês analisarem. Quero falar principalmente desse aqui, que está na letra D. Nos casos de emergência nacional, interesse público, declarado por ato exclusivo do presidente da República, desde que o titular da patente ou do licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida de ofício a licença compulsória, temporária e não exclusiva para exploração da patente sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. vejam que existem outros casos aqui de licenciamento compulsório. Eu coloquei aqui, está tudo organizadinho para vocês, está vendo? A, B e C. E esse teve um caso, gente, aqui que ficou muito emblemático, conhecido aqui no Brasil, muito conhecido, que foi justamente também de um coquetel anti-áte, do Efavirense, que na época ainda era Fernando Henrique Cardoso o presidente, e ele determinou o licenciamento compulsório daquele remédio. Professora, é o que chamamos de quebra de patente, é o que chamamos vulgarmente de quebra de patente, porque na nossa lei efetivamente não existe isso aí que a gente chama de quebra de patente. É sempre um aspecto muito delicado, principalmente no documento de remédio, porque ao mesmo tempo que você dá a possibilidade, isso aí é indiscutível, de um monte de gente ter acesso ao remédio, mas você tem o outro lado do laboratório que investiu milhões. Ele recebe royalties, nesse caso aqui, mas não são os royalties exatamente que ele esperava receber. Mas está aqui para vocês irem analisando. Tudo aqui para que a gente deixe já no registro do desenho industrial. Antes da gente falar disso, gente, então isso daqui que a gente acabou de falar é a parte mais importante, é a parte mais recorrente em termos de prova sobre patentes. É um assunto que a depender do concurso que você vai fazer, você tem que verificar se ele está aí no programa, mas normalmente está. E patente é aquele que tem um maior pedaço por parte da lei. Então você para e você analisa esse material, você se debruce sobre esse material, porque realmente tem muita coisa para você analisar. Mas a gente ainda fala de patente aqui para o final. Aqui para o final. Na parte de registro, nós temos o registro do desenho industrial e registro da marca. O do desenho industrial é o que menos está em prova, até porque é o que menos tem número de artigos. e é o que é mais difícil no final das contas você conseguir tutelar. Isso acaba sempre na justiça, sempre acaba briga e tudo mais, seja patente, seja barca, tudo, gente, tudo acaba ali em torno do dinheiro que cada um que fez quer ter a sua titularidade reconhecida e tudo mais. Porque veja, por exemplo, a gente vai ver que existe, até aquele artigo que eu pulei, que eu disse que queria falar no final, o prazo de exploração da patente. Ok. pra sempre, um exemplo, relógio de pulso, pra sempre você vai dizer que foi Santos Dumont que inventou o relógio de pulso. Agora, a família dele está recebendo royalties? Não. Mas a titularidade ela fica pra sempre, a titularidade no sentido de você reconhecer a autoria, vamos melhor dizer assim, a autoria, o reconhecimento da autoria ele fica pra sempre. Só que você tem um prazo pra que você possa ganhar dinheiro. Poxa, você trabalhou, você criou aquilo. Se a lei tutela, você não quer que outra pessoa utilize daquilo indevidamente. Por isso que a gente acaba tendo muita disputa judicial. O STJ, ele acabou denominando esse ramo do direito na parte relativa à marca, já com a nomenclatura específica, direito marcário, de tantas são as demandas que acabam batendo as portas do STJ. para o desenho industrial. Deixa eu fazer uma coisa, já que eu falei disso, deixa eu vir aqui, acho que é justamente o nosso último slide, cadê aqui? Porque aí a gente já fala e vai para o outro bloco só com registro. Veja, eu coloquei a tabela de memorização aqui em regra para vocês. Gente, vocês têm que decorar isso daqui, tá? Não há outra opção, principalmente se fizerem provas com bancas que são muito apegadas ao texto legal. Vocês efetivamente precisam decorar isso daqui. Então, vê só, daqui a pouco eu explico a lógica que eu coloquei aqui, tá? Desenho, design, invenção, modelo de utilidade e marca. Deixa eu explicar logo, é melhor. Eu quero mostrar a vocês que os prazos mudam a cada cinco anos. 25, 20, 15 e 10. Em regra, dessa maneira que nós temos a distribuição dos prazos. Mas vejam só, os prazos da patente de invenção e de modelo de utilidade são prazos de proteção improrrogáveis. Isso aqui é um I. São prazos improrrogáveis. O que é que acontece? O prazo da patente de invenção dura míseros 20 anos, do modelo de utilidade mira míseros 15 anos. Depois daqui, o que é que acontece com a patente? Ela cai no que chamamos de domínio público. E foi aquilo que a gente estava dizendo. Ah, para sempre, Santos Dumont inventou relógio de pulso. Ok, mas não se recebe mais royos por conta disso. Porque aquela criação, ela caiu em domínio público. Na minha opinião, eu acho muito pouco tempo para exploração. Você vai dizer, ah, professora, mas já deu tempo da pessoa ficar rica. Pergunta se a pessoa que criou, acha que já deu tempo. Por exemplo, os direitos autorais enquanto o autor está vivo não tem limitação temporal. Mas enfim, depois desse tempo, aquela patente, ela cai no que chamamos de domínio público e quem quiser vai fabricar aquela coisa sem pagar um tostão mais que seja de royos. É o caso típico, gente, por exemplo, dos remédios genéricos. Remédio sempre dá muito pano para a manga, sempre tem muita discussão em torno de remédios. E a gente aqui no Brasil, a gente consome genéricos basicamente em duas fontes. A gente tem muito genérico que é produzido da Inmi na China e aí a gente sabe tudo o que acontece em termos de mão de obra lá, desvalorização e tudo mais. e também os produzidos aqui são justamente aquelas patentes que caíram em domínio público. Então, por isso que eles devem ser mais baratos. Às vezes, vocês nem são, você não tem nem como explicar quando eles não são mais baratos. Então, são improrrogáveis. Vou apagar aqui agora. Por outro lado, os prazos de registro que são desenho industrial e marca são prazos prorrogáveis. Aí você diz, professora, por que você não colocou os dois de registro e os dois de patente juntos? Por causa disso, porque eu quero que vocês decorem que o prazo é a cada cinco anos. 25, 20, 15 e 10. O prazo do design, gente, o primeiro prazo que você pede de proteção que o INPI vai te dar é de 10 anos. Mas, você pode pedir três prorrogações de cinco anos cada, totalizando 25 anos. Obviamente que a gente ainda vai explicar justamente o que é desenho industrial. O prazo de marca, ele é somente de 10 anos. só que tem um detalhe, é o único que é infinito. Percebam que eu coloquei aqui reticências, não foi à toa. O que é que acontece? Uma mesma marca pode pertencer a uma empresa há 400 anos. Agora, o que ela precisa fazer a cada 10 anos é pedir a prorrogação da proteção. Senão, a marca cai em domínio público. E uma outra coisinha só para a gente acabar, esses três aqui de cima, esses três primeiros, os prazos, eles são contados a partir da concessão da proteção da patente ou do registro pelo INPI. Eles são contados, desculpem, deixa eu só fazer aqui, peraí, peraí. Deixa eu só apagar aqui. Esqueçam aqui, tá? O que eu acabei de dizer. Peraí, deixa eu pegar a borrachinha. Eles são contados, nem precisava ter apagado isso daqui. Eles são contados a partir do momento em que você faz o depósito no INPI. Vou te explicar porque eu escrevi concessão antes, porque eu estava pensando na marca. A marca é que ela, esse prazo é contado a partir da concessão pelo INPI, tá? Pronto. Isso aqui é o que está correto. Então, esses três aqui, gente, além do mais, isso é muito ruim, porque a partir do momento que você deposita o prazo já está contando. E muitas vezes o INPI demora anos para analisar. A única que é contada a partir da concessão é a marca, ou seja, a marca acaba sendo no final das contas a mais protegida de todos, tá? Então, depósito, só corrigindo aqui o que eu tinha escrito a concessão errada aqui em cima. Design, invenção, modelo de utilidade a partir do momento que você faz o depósito no INPI. A marca, a partir do momento que o INPI te confere a concessão. Eu tive um aluno aqui em Recife, até, deixa eu voltar para cá. Eu tive aluno aqui em Recife, era um preparatório de um concurso de delegado aqui de Pernambuco que ia ter na época. E ele já era engenheiro, ele era formado, tinha feito direito também e tudo mais, e ele era analista de patente do INPI. Nunca tinha conhecido alguém que estivesse aí, né, do outro lado, digamos assim, do balcão. Porque a gente está em advocacia e a gente fica desse lado do balcão. E ele contando, ele dizendo, professora, não me lembro que eu era engenharia dele, você não faz ideia da quantidade de coisas completamente sem sentido que chegam por isso que demora tanto. E olha aquilo que eu disse, o Brasil nem nos faz os que mais requer patente. Está no final das contas e tem que analisar tudo, né, bom ou ruim. Então, gente, pega esse quadradinho aqui, está certo? Com todas essas observações que a gente fez. Prazos improrrogáveis, prazos prorrogáveis, principalmente quando você for fazer uma provinha dessas bancas mais literais, tenta memorizar, lembra que cai a cada cinco anos, 25, 20, 15, e 10. E por fim, esses contatos, a partir do momento que você dá entrada no INPI, e vai passar anos esperando pro INPI ele responder, e essa a partir da concessão, tá? Pronto, a gente vai acabar aqui porque o nosso tempo já foi, no próximo bloco a gente volta pra falar sobre registro de desenho industrial e de marca. Até daqui a pouco. Bom, aqui, nesse momento, vamos falar sobre registro, que é o documento hábil a proteger desenho industrial, design ou marca. Deixa eu começar falando aqui sobre desenho industrial, que eu tinha deixado pendente na aula anterior. O autor vai assegurar o direito de obter registro de desenho industrial, como nós dissemos, a proteção se dá através de registro. Aplicam-se ao registro do desenho industrial no que couber as disposições do artigo 6 e 7. Na verdade, gente, isso vai acontecer muito no desenho industrial, sabe? Que sejam aplicados os artigos vistos anteriormente. Por isso que acaba sendo aquele de menor recorrência em termos de prova. Agora, precisamos ver o que é um desenho industrial. Deixa eu te mostrar aqui esse desenho que eu tinha deixado mais pra trás. Deixa eu te dar uma dica em primeiro lugar. As provas costumam querer te pegar nesse momento aqui, entre modelo de utilidade e desenho industrial. O modelo de utilidade, como dissemos, é quando eu pego uma invenção que já existe e acrescento a ela uma nova utilidade. No desenho industrial, não. Você não vai mudar, digamos assim, a funcionalidade. O que você vai mudar é o aspecto visual, mas esse aspecto visual vai ser uma coisa nova, vai ser uma coisa original. Deixa eu ler aqui o conceito e a gente volta para debater sobre isso daqui. Considera esse design a forma plástica ornamental de objeto, o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original. O resultado visual precisa ser novo e original na sua configuração externa e que também você tenha como fabricá-lo de maneira aí no atual estágio da ciência. Então, vejam só. A definição do design é uma coisa que você vai mudar o aspecto visual, mas ao mesmo tempo você vai trazer uma novidade, você traz uma coisa nova. Por exemplo, eu estou sentada aqui, não dá para vocês verem se eu fosse mexer na câmera e derrubar tudo e ia ser um terror e nem ia ter motivo. Eu estou sentada aqui e vou fazer mais ou menos assim. Pronto. Numa cadeira de escritório que o portava é normal. Essa cadeira é igual a um tipo de cadeira que eu tenha na cozinha, na sala de jantar, na sala de estar. Ou seja, não tem nada novo aqui. Não tem nada original, é simples uma cadeira. Diferente quando aqueles grandes designs não é porque eles são grandes, não é porque eles são famosos. Fazer aquelas novas cadeiras, de repente uma cadeira que você fica de, sei lá, de cabeça para baixo e perna para cima, com um novo formato. Aquilo sim é uma proteção por meio do design. Então, aqui tem esse tipo de desenho para que você perceba. Nesse caso aqui, inclusive, foi uma das grandes jogadas de Steve Jobs, na Apple e tudo mais, foi mudar o aspecto do design. Agora, você não pode confundir com o modelo de utilidade. Quando eu mudo o design, eu não acrescento, um dia desse eu fui dizer isso, eu tenho uma grande amiga assim, próximo a mim, que a design fez direito também, foi até minha aluna depois. Mas ela ficou brava, mas disse, não, isso é um critério definido por lei. No design, quando eu mudo o design, eu não acrescento uma nova utilidade, tá? Eu acrescento uma coisa original. E precisa ser funcional, precisa ter efetivamente uma funcionalidade. Por exemplo, um quadro maravilhoso de um pintor Van Gogh, e uma coisa assim na vida. É protegido pelos direitos autorais, não é protegido pelo design. Por quê? Porque ele precisa ter uma função. Eu não estou dizendo, gente, que um quadro de um pintor desse maravilhoso, não siga, não tem a função, entenda. Mas para a proteção ser via design, você tem que ter uma coisa que tenha uma funcionalidade. A obra de arte, por mais maravilhosa que ela seja, é um aspecto meramente contemplativo, né? Eu vou colocar ali na parede e vou ficar olhando. Ele precisa ser novo e ele precisa ser original. Aí vejam só, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Deixa eu te dar um outro exemplo com base nesse daqui para ficar mais fácil você entender. Entre todos os nossos carros, o que é que muda entre eles? Somente o design. Porque ninguém tem um carro que faça nada diferente do outro. Se eu tenho um carro de 30 mil, você tem um carro de 300 mil, fulano tem um carro de 3 milhões. Neymar, o que muda entre eles é o design. Você vai dizer, professora, você está dizendo isso porque você não tem um carro de Neymar de 3 milhões. Pode ser, deve ser. Mas para efeito de prova, o que muda é o design. O aspecto visual e cada empresa quando vai produzir um Fiat Uno, um Ferrari, o que quer que seja, cada empresa quando vai produzir, produzir, tem uma novidade ali naquele novo tipo, naquele modelo que ela está criando. Agora, gente, se amanhã alguém cria, por exemplo, um carro voador para ultrapassar esses trânsitos caóticos que a gente vive em nosso país, se amanhã alguém cria um carro voador, aí sim eu teria uma proteção por modelo de utilidade, porque eu daria uma nova utilidade a um carro que seria voar. Sonho nosso, quem sabe aí futuramente nossos filhos e netos vejam isso aqui. Aqui eu coloquei também quando não cabe a proteção, assim como não cabia patente, artigo 98, artigo 100, aquilo que a gente disse, obra de caráter puramente artístico, como por exemplo, um quadro. E assim como eu fiz para a patente, eu coloquei aqui o passo a passo para que você peça o registro do design. De maneira bem didática também, como se der entrada lá no pedido no INPI. Essa parte toda aqui, para vocês analisarem. E eu queria falar uma coisa antes de irmos para a marca, gente, que é um conceito novo que tem surgido no STJ, relativamente novo, que é o do Trade Dress, que tem mais a ver com a roupa da mercadoria, com a forma como um determinado produto se apresenta perante os consumidores. A gente não tem uma previsão direta do Trade Dress na nossa LPI, mas, não uma previsão direta, mas a gente consegue ver a sua proteção. É uma criação norte-americana que a gente acabou se utilizando aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. eu coloquei uma definição de André Santaracruz que ele diz, aqui, o concorrente não vai imitar a marca, não vai imitar o desenho industrial propriamente dito, mas ele imita as características ou até mesmo um modo de operando de realizar um serviço. Aqui está uma definição, que foi a definição, a primeira grande definição, a primeira grande decisão do STJ sobre o assunto, que foi desse caso aqui. E aí eu posso falar publicamente o caso, porque, inclusive, a decisão do STJ pública fala dele. Foi o que aconteceu aqui. Como a gente sabe, a gente tem aqui a embalagem da Shining Box. Essa embalagenzinha que você tem comida chinesa, acho super interessante, porque quando a gente abre tem um monte de comida aqui dentro, não sei se vocês têm essa percepção, vai dizer, não professora, para mim é pouca comida. Bom, mas sempre que eu abro a gente está danada e tem essa comida toda aqui dentro. E é uma forma que a Shining Box criou aí de se apresentar para os seus consumidores, uma forma típica dela. Aí veio essa outra empresa aqui, que foi a Uai de comida mineira, tem nada a ver, e foi se apresentar da mesma maneira para os consumidores. E aí a Shining Box entrou com esse tipo de pedido, que chegou, como eu disse, até o STJ, dizendo que nesse caso esse tipo de embalagem é própria dela. E a decisão do STJ foi justamente nesse sentido, mandando que essa daqui retirasse essa embalagem do mercado. Mas leiam, está tudo aqui para vocês. Teve esse outro caso aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre cervejas. E essa daqui ainda foi uma coisa mais chocante, porque essa daqui copia até o rótulo, essa daqui é a primeira, a Duvel, é a primeira, copia o rótulo, é o mesmo produto, aqui não, era comida chinesa e comida mineira. Mas leiam que as decisões estão aqui para vocês, que a gente vai para o registro da marca, para que a gente acabe a nossa LPI. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que, de acordo com o artigo 122, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Gente, marca é tudo aquilo que a gente possa ver, necessariamente, tá? Um dia desses eu estava por casa, falando para vocês de televisão, eu sou assim, sabe gente? Mesmo quando estou em casa eu não posto em nada, mas eu tenho que ter uma zoada ligada, hoje em dia vai escalar o YouTube. Mas fica a televisão ligada, fica qualquer coisa. Aí você está lá, jantando, fazendo alguma coisa na sua casa e você ouve aquela chamada da Globo, que é quando acontece uma desgraça, não é assim? Aí chega, dá um frio na espina, o que aconteceu? Alguma coisa muito ruim, porque sempre aquela chamada ela fala de alguma coisa muito ruim, pronto, aquilo ali, aquela chamada da Globo é uma coisa que vai ser protegida pelos direitos autorais, mas não como marca. Marca é aquilo que a gente pode ver. Aí eu uso um determinado perfume maravilhoso de Carolina Herrera, 212, por exemplo, qualquer perfume que seja. A marca do perfume é o que está do lado de fora, a fragrância, o que está ali dentro não é protegido como marca. marca é tudo aquilo que seja visualmente perceptível. Esse é o conceito de marca. Coloquei aqui esse exemplo, acho que eu até já tinha colocado essa figura para vocês na parte quando nós fizemos algumas diferenças entre nome empresarial e marca, algumas marcas mais valiosas do mundo. Aqui é o prazo de proteção da marca, a história dos 10 anos prorrogáveis que a gente já falou. aqui outros modos de extinção, essa parte aqui é toda com vocês. Como se adquire a marca, a marca adquire-se pelo registro, a gente também já tinha adiantado isso. Da mesma maneira do que não pode ser patenteável, a gente também tem o que não é registrado como marca e aqui eu vou passando para chegar aqui em espécies de marcas. Toda essa parte que eu passei vocês param para analisar. Gente, de acordo com a nossa lei nós temos três espécies de marcas. Estão aqui elas, marcas de produtos ou serviços que é aquela que a gente mais conhece, marca de certificação e marca coletiva. São três espécies de marcas que a gente tem. Marca de produto ou serviço é aquela marca que a gente mais conhece. Então quando eu chego aqui eu olho aqui para o meu relógio, leio Fóssil, Tecnos, por exemplo. Isso é uma marca de um produto. Aí eu vou comprar um curso do SES porque eu já sei da fama do SES, eu sei que ele só vende coisa boa. É uma marca de um serviço. É aquela marca que para a gente enquanto consumidor nos fideliza muito ou nos torna totalmente antipáticos àquela marca. Não sei se já aconteceu com vocês. Na época dessa eu comprei um computador de uma marca assim famosa e nunca tinha tido aquela marca. Aí falei com várias pessoas que conhecem e compre, compre, como foi o primeiro que eu comprei. O negócio saiu da garantia. O computador deu todos os problemas que ele podia dar face à terra. Eu tive ódio desse computador. Aí o que acontece? Ah, mil pessoas acharam aquela marca ótima, mas comigo eu nunca mais quero aquela marca nem dada. Não, dada eu quero. É exagero. Mas é isso que eu quero dizer a vocês. É aquilo que fideliza a gente enquanto consumidor ou traz um verdadeiro horror para você. A outra marca é a chamada marca de certificação. Aqui, gente, determinadas entidades elas dizem quais são os padrões de fabricação para um determinado objeto. Se eu quero que meu objeto que eu estou fabricando lá atenda e tenha essa marca de certificação, eu preciso passar por todos os padrões de procedimentos aí, de fabricação e tudo mais. Por exemplo, ISO 9001. Então, quando eu compro um produto que tem a marca ISO 9001, eu sei que ele é um produto de maior durabilidade. Você vai comprar um presente para o seu filho pequeno, um brinquedo, tem um brinquedo às vezes que você vende em qualquer lugar que você encontra e causa até um acidente. Não, eu vou comprar uma coisa segura. Então, eu quero um selo a brinque. Então, é uma equidade independente e tudo mais que certifique. E para você poder, se eu fabrico amanhã, sei lá, essa fozinha aqui, essa canetinha, digamos que isso fosse um brinquedo, para eu poder colocar aquele selo, eu preciso passar por todos aqueles padrões de fabricação. E a marca coletiva é aquela marca que serve para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Isso daqui, muitas vezes, dá muito mais confiabilidade a um determinado produto. É, digamos assim, ah, eu estou, sei lá, nessas praias maravilhosas aí em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí passa um vendedor vendendo mel. Aí eu digo, poxa, eu queria mel, mel de abelha. Mel bom mesmo é caro, né? Esses de mercado que a gente compra tem mais açúcar do que tudo. Ah, eu queria um bom mel de abelha, mas tem uma pessoa vendendo ali pela praia, pela rua, não sei se tem as regras de higiene, não sei a validade, mesmo que a pessoa diga lá, né? Não, mas aí quando eu pego o mel, tem lá. Mel produzido pela cooperativa de apicultores do Rio Grande do Norte, estou inventando isso. Ah, então nesse caso eu já tenho mais certeza, porque aquela pessoa faz parte daquela coletividade e ela só pode se utilizar daquele selo se ela seguir os padrões da coletividade, ok? Então, gente, são essas as três espécies de marcas constantes em nossa lei. E aí, aqui quem pode ser titulado uma marca para que vocês passam aqui a leitura e a gente quer chegar no ponto mais importante sobre marca que é esse daqui, tá certo? Isso, se eu tinha uma coisa assim que eu não podia deixar de jeito nenhum de falar para vocês em marca, gente, é desses dois artigos, 125 e 126. Mas primeiro eu quero mostrar uma figura a vocês, depois eu volto para eles. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esses corações aqui, eles não querem trazer nenhum tipo de romantismo, não é uma professora muito romântica, não, gente, não é isso não, é porque essa figura aqui eu acho ela ótima de trabalhar, ajuda as melhores, eu repito, ela em todas as minhas aulas e assim, tá lá no Google com esses corações, então eu pelo menos não sei como tirar. Vejam lá, vamos para o que interessa deixando os corações de lado. Deixa eu passar uma linhazinha aqui. Eu posso ter um produto de limpeza, né, chamado Veja e eu posso ter, tem outros até agora bastante concorrentes, né, e eu posso ter uma revista chamada Veja. Posso ou não posso? posso, tanto que são dois produtos bem fortes aí no mercado e tudo mais, acho que, né, vocês já ouviram falar de ambos, mas porque eu posso ter pertencentes a empresas diferentes? Porque a marca, via de regra, primeiro eu quero falar da regra da proteção das marcas, a proteção das marcas, ela é dotada pelo chamado princípio da especificidade, especificidade, tá, essa é a primeira regra. Então, tem que estar protegido pelo princípio da especificidade. O que que isso significa, gente? A marca é protegida especificamente naquele ramo de atividade. Se eu tenho essa marca aqui registrada de produto de limpeza, eu posso ter uma outra coisa, uma marca de revista, porque é um outro produto, não é específico, não é daquele ramo, tá? A marca, falando de uma maneira mais fácil, a marca, ela é protegida dentro daquele ramo. Amanhã eu posso criar a caneta, veja, amanhã eu posso criar condicionado, veja, porque tudo é protegido dentro daquele ramo. A marca é específica do ramo, esse é o princípio da especificidade. Então, cada qual não seu cada qual. O que não pode amanhã sou eu, Renata, criar uma marca de produto de limpeza chamado veja. E quando você requer, gente, a proteção da marca do INPI, você não faz uma coisa assim, tem vários números lá, sabe? Para você requer a proteção da marca. Você não faz uma coisa assim, bem específica, não, é proteção para produto de limpeza de chão. Não, é proteção, eu quero aquela proteção para produtos de limpeza em geral, produtos ligados à casa, sempre você pede uma coisa mais ampla, tem vários números e você vai dizer o INPI onde se enquadra. Pois bem, então essa é a regra. Só que, existem produtos que não estão na regra. existem produtos que estão na exceção. Aqui está ok, tá? Revista veja e produto de limpeza veja, ok. Mas existem alguns produtos que não estão na regra, estão na exceção. Eu vou chamar essas duas situações aqui de situações excepcionais. E vou logo dizendo a vocês, quando elas costumam cair em prova, elas costumam cair de mãos dadas. sempre que cai o 125, sai o 126 e a recíproca é verdadeira. Nesses dois casos, gente, de marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, a exceção de ambos, porque a proteção da marca aqui, ela é absoluta. Ela é para qualquer ramo de atividade. Então, vamos lá para a gente entender isso daqui. em regra, a proteção, ela é relativa ao ramo, ela é específica do ramo. Em determinados casos excepcionais, a proteção é absoluta para todos os ramos de atividade. Na marca de alto renome e na marca notoriamente conhecida, que a gente vai dizer o que ambas são. Em primeiro lugar, antes da gente ir para o texto legal, eu queria dizer a vocês o seguinte. Professora, pode ser que alguém me pergunte em uma prova o que é marca de alto renome ou marca notoriamente conhecida? o que é? Quais são os critérios para defini-la? Não. Ninguém pode te perguntar isso em uma prova. Pode te perguntar o que é. Isso é o que a gente vai dizer dos artigos. Mas o que é uma marca de alto renome? Uma marca notoriamente conhecida? Ninguém pode te perguntar em uma prova simplesmente porque não há critérios fixos definidos em lei. O INPI, do alto de sua discricionariedade, diz o que é marca de alto renome, diz o que é marca notoriamente conhecida. Normalmente, aquelas conhecidas em todos os ramos de atividade, em todas as classes sociais, on-love, gente, essas coisas sempre, né? Que a gente sabe que acabam acontecendo. Mas, enfim, o INPI é que diz o que é marca de alto renome notoriamente conhecida. O STJ, ele tinha um entendimento, eu não coloquei aqui porque já é totalmente superado, e era um entendimento que era um bicho-avô. O STJ dizia assim, ele entendia que o INPI só poderia dizer se uma marca era de alto renome ou se ela era notoriamente conhecida se ele fosse demandado judicialmente. no ação de adjudicação de marca, de nulidade de marca, o que era um dissavô. O próprio STJ fomentava a judicialização. Com o passar dos tempos, o STJ abandonou esse entendimento e ele entende hoje em dia que o INPI, ele pode sim se pronunciar, se demandar, claro, em âmbito judicial, mas o INPI, ele pode dizer o que é uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida de ofício. E é o que o INPI faz. De tempos em tempos, ele lança uma revista e nessa revista ele diz o que é marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. Pois bem, então vamos voltar para cá. Vou te dar um exemplo aqui bem conhecido. A Natura é considerada marca de alto renome pelo INPI e eu não estou chutando não, tá? Quando eu estou inventando, quando eu estou chutando, eu vou dizendo a vocês, isso aqui não estou chutando. A marca Natura é uma marca de alto renome. Ela é uma marca registrada brasileira e o INPI a considera de alto renome. Então, ela está protegida em todos os ramos de atividade. Aí, gente, o que que acontece? Amanhã, eu não posso, eu não posso, simplesmente, diferente do exemplo da Veja, eu não posso criar marca de caneta Natura e eu não posso criar marca de ar-condicionado Natura. Por mais que Natura seja específica a princípio de coisas de maquiagem, de dinheiro pessoal, entenderam? Porque nesse caso da Natura é completamente diferente da Veja. No caso da Natura, ela é considerada marca de alto renome. Então, em nenhum ramo, nenhum ramo, você pode ter amanhã, né, o ar-condicionado Natura, a caneta Natura e tudo mais, ok? Aí você diz assim, professora, mas a Veja é tão famosa também, né? Eu também acho, mas não é considerada, tá? Então, deixa quieto, não cabe a gente analisar isso. Por outro lado, a marca notoriamente conhecida, bota-se aí, por exemplo, o caso da Coca-Cola. A marca notoriamente conhecida, em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositado ou registrado no Brasil. Então, gente, essa é uma marca estrangeira que tem proteção especial, proteção em todos os ramos de atividade, independentemente dela estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Então, vê só, marca de alto renome, a marca brasileira devidamente registrada. Proteção absoluta para todos os ramos de atividade. A marca notoriamente conhecida é a marca estrangeira que está aqui e que tem proteção absoluta, mesmo que não esteja registrada. Essa daqui precisa estar registrada. Mas, professora, então, no final das contas, você acaba dizendo que uma marca estrangeira ela acaba tendo mais proteção do que uma marca brasileira, porque ela está protegida aqui, se notoriamente conhecida, independente de estar registrada. É, gente, mas no fim das contas, isso aqui é um acordo de cavalheiros, porque o Brasil não é signatário da Convenção de Paris, a gente não falou isso, tá? Então, é para que a nossa marca, por exemplo, aqui também, Havaianas chegue lá no exterior com uma marca notoriamente conhecida, tá? Pronto, é o caso típico da Coca-Cola. Ela é uma marca notoriamente conhecida. Eu não posso amanhã criar condicionado Coca-Cola, eu não posso criar caneta Coca-Cola. Por que eu fiz esse eu com tanta ênfase? Porque eu sempre dou o exemplo da Coca-Cola de propósito, principalmente quando a gente está em sala, que alguém sempre diz, ô, professora, mas a Coca-Cola não tem aquela loja de roupas, de sapatos? É uma grife, né? Inclusive, uma franquia tem. Eles podem licenciar para o que eles quiserem, mas porque a marca é deles licenciada. Se a Natura amanhã quiser, ela quiser se licenciar para a fabricação de ar condicionado, ela também pode. O que não pode sou eu, você, chegar lá no NPI e requerer, tá? Porque é a proteção absoluta. Entenderam, gente? Então, que fique muito claro, porque esse é sempre resumo da obra. Em regra, temos o princípio da especificidade. A marca é protegida especificamente naquele ramo. Em determinados casos, estamos falando de marca de alto renome, marca naturalmente conhecida, e aí elas são protegidas em todos os ramos de atividade. Isso aqui sempre acaba dando muito problema, a gente acaba tendo muito processo em relação à marca. Deixa eu passar aqui para te mostrar umas outras coisas. Primeiro, deixa eu te mostrar aqui a Sumon 4T do SDJ, que diz que prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Antigamente, gente, essa súmula prescrevia um prazo de 20 anos. Era um negócio demais. Hoje em dia, o prazo é de cinco anos. E essa decisão aqui, que está nesse informativo de jurisprudência, que é super interessante e já foi explorada em prova, então vale a pena a gente falar. Vê só. Só que você não pode fazer, com base nessa decisão, você não pode fazer confusão com o que eu disse aqui. O que eu disse aqui continua, obviamente, plenamente em vigor, mas vê essa decisão que foi. Propriedade industrial, marca de alto renome, uso da expressão por empreendimento imobiliário, possibilidade, distinção entre ato civil e ato empresarial. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um empreendimento imobiliário. Deixa eu ver aqui para vocês. A marca é um sinal distintivo. aqui, gente, a disputa era em relação a um nome atribuído a um determinado prédio. O que foi que a marca empresarial se sentiu? Ela se sentiu lesada e disse não. Se é a marca de alto renome, eles não podem me utilizar no prédio. Aí o STJ disse não, podem sim. Porque nesse caso, a disputa não é dentro do direito empresarial. Vocês teriam razão se a disputa fosse dentro do direito empresarial. E não é. É uma disputa que envolve o empreendimento imobiliário da área civil. É uma decisão bem interessante, assim, bem inovadora que está aqui para vocês analisarem por completo, tá? Deixa eu voltar aqui, já que a gente tem o resto aqui do tempo, só para a gente terminar aqui, de quem pode registrar essa marca, desses tipos de marcas aqui que a gente falou. Mas a parte mais importante mesmo sobre marca é isso aqui que eu disse a vocês, 125 e 126. Quem pode requerer o registro da marca? Pode requerer o registro da marca tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado. Gente, qualquer um de nós pode requerer o registro da marca, tá certo? Qualquer um de nós. Se você tiver curiosidade, assim, num aspecto mais prático, porque é isso, para a esfera de concurso não tem muito interesse, mas se você tiver maiores indagações, maiores curiosidades, o INPI, ele tem, ele é bem didático, ele tem um site bem didático, sabe, assim, para nortear qualquer pessoa que queira pedir a patente, que queira pedir o registro de uma marca e lá você tem noção de valores, tudo é pago, né? Tudo é pago, absolutamente, nada nessa vida de graça. Mas qualquer um de nós pode registrar uma marca observado o seguinte, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marco relativo a atividade que exerçam efetivo e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direto ou indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição sob as penas da lei. Então, gente, eu só posso requerer, no final das contas, uma marca que tenha a ver com uma atividade que eu efetivamente realizo, tá? Não é uma atividade que efetivamente eu sou formada, mas eu tenho que realizar. Eu posso, por exemplo, eu sou formada em direito, mas eu posso fabricar roupas. Então, efetivamente, eu fabrico roupas, tá? Lembrando que quando a gente fala dessa proteção de marca, você nem pode ter uma marca igual, no caso, para aquele ramo específico, nem pode ter uma marca tão parecida que leva o consumidor a erro. Isso repercute, como dissemos, na seara civil ou na seara criminal. Teve um caso aqui no interior de Pernambuco, tem uma cidade aqui que é uma cidade muito famosa na fabricação de jeans, de roupas e tudo mais. Storitama e Santa Cruz do Capivaribe são dois, na verdade. E o camarada, ele tem uns produtos com essa marca aqui, Tenho que escrever o nome para vocês. Não adianta eu dizer, porque vocês não iam entender. Ele queria lá, ele tinha lá nos seus produtos essa marca aqui, tá? Nos seus sapatos. Nike. Nike, na verdade, gente, é assim, uma forma nordestina de dizer Nike, né? Não pode, tá certo? Não pode uma marca igual naquele ramo de atividade. Nem igual, nem tão parecido que leve o consumidor a erro. Teve uma outra, não tem aquela marca de calça, isso aqui tudo foi através de ação, tá? Que eles acabaram perdendo. Não tem aquela marca de calça Elos, eu acho que tem uma apóstrofo aqui. Aí, simplesmente, eles chegaram lá, fabricaram a calça jeans e colocaram a marca delas. Também não pode, tá certo? Então, nesses casos, a pessoa acaba tendo que retirar a marca. Como eu disse, tem repercussões cíveis e até mesmo, às vezes, na seara criminal. Depois, o registro de marca coletiva só pode ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade a qual poderá exercer atividade distinta dos seus membros. Lembra que eu disse aquela coisa do MEL, da associação dos apicultores? Então, o registro da marca coletiva só pode ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade. E o registro da marca de certificação só pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou no serviço atestado. Como eu disse a vocês, por exemplo, para que se peça o registro da marca de certificação ISO 9001? Eles vão lá aquela determinada entidade, associação, o que quer que seja, e dão lá todos os parâmetros. Eles não têm interesse na fabricação, não são eles que vão fabricar, eles criam a marca de certificação e dizem, olha, para ter uma marca de certificação tem que ter esse, 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 esse. Aí, as pessoas outras vão fabricando produtos e querem se utilizar dessa marca de certificação. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas existem marcas, e isso é tão importante, isso é tão valioso, que existem marcas que superam o próprio produto, né? Por isso que a gente acaba tendo muita disputa judicial. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aquele que eu tinha colocado aqui, aquele desenho que eu tinha colocado. Existem marcas aqui que você supera o próprio produto, como, por exemplo, quando você diz gilete, né? Via de regra, você não vai dizer, eu quero uma lâmina de barbear, eu quero uma gilete. Dessas americanas, acho que basicamente é essa, né? Que está aqui. O que é, gente, muito bom, mas às vezes pode ser também muito ruim, né? Tudo na vida é assim, tem uma faca de dois gumes. Deixa eu dar um exemplo. Como é o nome daqueles potos plásticos que a gente pega para esquentar a comida no microondas, para colocar a comida na geladeira, para guardar, armazenar, normalmente a gente chama como tapaué. E, na verdade, a gente dificilmente tem um tapaué, né? Porque o tapaué acaba sendo mais caro que em Recife mesmo só tem uma loja, a loja da tapaué que vem. Aí você compra, às vezes, um bem barato, se estraga bem rápido, aí você diz, ah, nunca mais eu quero um tapaué na vida. Quando, na verdade, não foi tapaué que você comprou, né? Mas a marca, ela superou o próprio produto, bom? Bom, gente, como eu disse, esse material, assim, é um material compilado desse curso que a gente tem com a lei de propriedade industrial, que dá para vocês se debruçarem bastante. Óbvio, se vocês estiverem em disposição, tempo, aí, tudo mais, de irem além do que está nesse material, quanto mais, né, que vocês conseguirem estudar, vai ser melhor para vocês. Mas o que é que vocês não podem deixar de saber da LPI é o que está aí nesse material, bom? Então, até uma próxima, um abraço.